Música Aula Magna da UFRN discute a violência no Brasil. Jornada promove diálogos entre pesquisadores e militantes da luta pela terra. Aplicativos desenvolvidos na UFRN ajudam a modernizar a segurança pública aqui do estado. No Hospital Anófrio Lopes, um mutirão alertou a população sobre os cuidados com a voz e a digitalização do acervo de um dos jornais que marcou a história de Natal. Tudo isso e muito mais sempre um novo cenário, agora no Por Dentro do Campus. Música Olá, sejam muito bem-vindos ao Por Dentro do Campus. O programa de hoje começa direto do Goiabão, que é um apelido carinhoso para o Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Criado em 1973, o centro reúne departamentos de Direito, Economia, Serviço Social, Administração, Turismo, Ciências Contábeis e Ciências da Informação. São mais de 230 professores e 82 técnicos administrativos. O CCSA também abriga oito cursos de graduação, oito de mestrado e três de doutorado, inclusive o primeiro de turismo do Nordeste. E a segurança pública tem se tornado uma das principais preocupações da população potiguar. E esse foi o tema da aula magna da UFRN, ministrada pelo professor e pesquisador da Universidade de São Paulo, Sérgio Adorno. A intensificação da violência no cotidiano social dos potiguares foi uma das razões para a escolha do tema da aula magna de 2017. Vivemos em janeiro o problema de Alcaçuz, uma verdadeira tragédia que aconteceu no presídio de Alcaçuz. Claro que vinha acontecendo também em outros estados, como Amazonas, mas aqui a situação ficou muito grave de repercussão nacional e internacional. O coordenador científico do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, o professor Sérgio Adorno, defende que as questões relacionadas à violência devem ser debatidas em conjunto com o tema das violações dos direitos humanos. O Brasil é uma sociedade onde, historicamente, nós lidamos com muitos dos nossos conflitos com apelo à violência. Não é um fenômeno recente. Posso pegar desde a história da colônia até recentemente. Na colônia, bater nas crianças dentro de casa, bater nos escravos, ao tratar as mulheres, não era percebido como um problema público de violência. Isso só vai ser percebido muito recentemente. Então, dá uma certa sensação que a violência é um problema atual e no passado não existia. Não existia, mas não era tematizado como um problema. E abordar a violência no contexto da universidade acaba tendo, dentre várias motivações, o fato de que o problema afeta a todos os setores da sociedade, inclusive a comunidade acadêmica. No outro fim de semana, nós perdemos num assassinato, num assalto, seguido de assassinato, a morte do nosso motorista, que servia a nossa universidade há mais de 30 anos. Foi uma triste coincidência, mas o tema já estava escolhido. E vamos aproveitar essa oportunidade para, mais uma vez, colocar a universidade a favor do desenvolvimento social, do desenvolvimento humano e da construção de uma cultura de paz e tolerância. Além disso, as relações interpessoais também devem entrar na pauta de discussão. Uma enorme explosão das relações interpessoais. Briga de vizinho, briga de casal, briga das ruas, briga no ambiente de trabalho, em qual muitas vezes o pai vitimiza filhos, filhas vitimizam pais, companheiros e companheiras. E é uma indicação, são fenômenos que indicam que o nosso tecido social está bastante tenso. As pesquisas e a visão crítica a respeito de problemas relacionados à violência têm na universidade um local fundamental para dar início às tentativas de resoluções. Ela tem informações, ela tem pessoal especializado, ela produz pesquisa, ela organiza banco de informações, ela é capaz de monitorar certas situações. Então, a universidade é o que a gente poderia chamar de uma espécie de intelectual pensante para a sociedade. Claro que o nosso grande problema ainda hoje é como traduzir todo esse conhecimento em benefício da sociedade. E o que significa traduzir em benefício da sociedade? Significa formular políticas de segurança, justiça, que sejam compatíveis com a democracia e o Estado de Direito. E essa semana a UFRN também promoveu a jornada universitária de luta pela terra e em defesa da reforma agrária. A semana também marca o Dia do Índio. Para lembrar da luta pela terra que as tribos indígenas batalham historicamente, o Laboratório de Estudos Rurais da UFRN debateu o tema na Universidade Federal. Ela é uma articulação do MST com as universidades na tentativa de denunciar o massacre de Eldorado dos Carajás, que aconteceu há 21 anos atrás e que ainda está impune, não é? E também denunciar a situação de descaso que está, a reforma agrária e a quantidade de acampamentos e a própria situação dos assentamentos em todo o Brasil. A política pública de reforma agrária não tem chegado para o conjunto de trabalhadores sem terra. E aí a gente vem nesse esforço de realizar esse debate e está aglutinando forças em defesa da reforma agrária. Além de promover o diálogo sobre a reforma agrária, o desafio agora é levar as possíveis soluções e as novas lutas pela terra para além do âmbito acadêmico. Cada vez mais a universidade tem que assumir essa posição, essa vocação de produzir conhecimento, mas também de divulgar esse conhecimento e de trazer esses conhecimentos que são de fora, de fora que eu falo, da sociedade civil, para dentro dela e depois dar o retorno. Então eu acho que é fundamental. Para futuros professores como Manuel, é fundamental levar o conhecimento adquirido na universidade para as salas de aula. Aqui ele participou de um debate sobre a luta pela terra e as populações tradicionais. Esses problemas são os problemas que justamente geram os conflitos sociais, a falta de progresso, nesse outro modelo de progresso, que não é esse progresso só econômico que não olha para as pessoas. Então eu acho que esse evento é importante por isso, repensar essas causas, repensar a questão da terra em um outro âmbito, em uma outra lógica. A Proreitoria de Extensão aqui da UFRN, a Proex, vai oferecer cursos na modalidade não presencial. A proposta é uma iniciativa em parceria com a Secretaria de Educação à Distância e busca promover uma formação continuada dos estudantes que concluíram seus cursos nos polos GAD, tanto aqui em Natal quanto no interior do estado. Para dar detalhes dessa proposta, aqui comigo a professora Magnolia Araújo, que é a diretora de ações educacionais da Proex. Muito obrigada, Magnolia. Primeira vez, proposta inédita aqui na UFRN. Sim, esse tipo de edital, pela primeira vez, ele é sugerido à comunidade universitária. Ele é inovador, tanto pelo fato de acontecer pela primeira vez, como pelo fato de ser uma associação com a Secretaria de Educação à Distância, por causa do tipo de modalidade de curso que é totalmente à distância ou semi-presencial. Quais são os temas? Existem temas já estabelecidos no edital para cadastro dessas propostas? O edital, ele tem duas possibilidades de oferecimento de cursos pelos proponentes. Um deles é voltado para os alunos que terminaram o curso à distância, preferencialmente. Então, aqueles alunos que são professores formados, portanto, alunos que fizeram licenciaturas à distância. E o outro tipo de curso, na verdade, é uma série de temas que nós propomos, temas que a gente considera de interesse atual da sociedade, tem a ver com as grandes questões que o país tem discutido hoje em dia. São temas mais curtos esses e são totalmente à distância. Quais são os critérios de avaliação das propostas? Então, as propostas, elas vão ser avaliadas pelos critérios clássicos que a extensão utiliza já há bastante tempo, né? Mas, então, os objetivos, eles têm que atender aos objetivos da extensão, eles têm que ser de interesse comunitário, eles têm que ter uma relevância acadêmica em relação, por exemplo, aos cursos e aos próprios temas. Então, é esse tipo de critério e outros, mas que serão utilizados. A gente percebe que essa proposta, ela, de certa forma, democratiza o acesso desses estudantes, que por vezes estão no interior do Estado, às ações de extensão. Exatamente. Então, esses cursos que estão voltados para alunos que terminaram os cursos à distância, eles nascem exatamente da preocupação que a universidade tem com a possibilidade de oferecer formação continuada para quem fez o curso à distância, justamente por não poder estar na capital do Estado. Então, isso é uma coisa muito relevante. Em termos de recursos, quanto nós temos aplicado nessas ações? Pronto. O edital, os cursos, eles vão poder oferecer bolsas, então, para os nossos alunos, alunos da universidade, vão poder ser, atuar como monitores nos cursos à distância, como um esperto tutor, não é, junto ao professor, ao funcionário. E a gente também vai oferecer um apoio financeiro para deslocamento dos professores, nos casos dos cursos que são de formação continuada para professores apenas, esses permitem uma atuação presencial também. Então, pode ter um ou dois encontros presenciais e o professor, o tutor que se deslocar para aquele polo, vai ter o apoio financeiro para tal, com diária, com o próprio deslocamento. Perfeito. Muito obrigada pela entrevista, professora Magnolia Araújo, que é diretora de ações educacionais aqui da ProEx. Eu que agradeço. Olha, um projeto desenvolvido por professores e estudantes aqui do Instituto Metrópole Digital, em parceria com o governo do Estado, tem ajudado o trabalho da polícia nas principais cidades do Estado. Imagine poder mapear viaturas, definir roteiros de policiamento, analisar dados operacionais e coordenar ações da polícia militar. Tudo através de um tablet. É essa a ideia por trás dos aplicativos do Sistema Rota. Funciona no próprio tablet da viatura, um tablet especial lá da viatura, e que agora quando a viatura recebe, quando alguém liga, um cidadão liga para o 190, nessas viaturas que já estão equipadas com esse tablet, o nosso sistema atua justamente para receber uma demanda criada lá pela própria Secretaria, pelo 190, quando o cidadão liga, para receber uma demanda a ser atendida por aquela viatura, por aquele grupo de policiais naquela viatura. O sistema já conta com dois aplicativos em pleno funcionamento. Um deles é de uso dos comandantes e consegue, por exemplo, definir a localização das viaturas numa determinada área, enquanto o outro é feito para os policiais que estão em serviço e permite a comunicação entre a viatura e o centro de comando. O policial consegue saber o ponto exato da ocorrência, porque em vez de ser passado pelo rádio como é feito tradicionalmente há décadas, então a informação vai pelo sistema, ele vê no sistema o ponto da ocorrência no mapa. O próprio sistema vê, quando a viatura chega na região, o sistema já captura a informação dizendo, olha, já estou na região, já tem informações ali sobre quanto tempo ele demorou para chegar lá, o policial pode fazer o registro daquela ocorrência, fazer um relatório, tudo depois que terminar a ocorrência no próprio sistema, essas informações ficam armazenadas, são guardadas já no sistema. 60 viaturas da Polícia Militar já estão equipadas com o sistema Rota, 40 delas aqui em Natal e outras 20 lá em Mossoró. A ideia é que das mais de mil viaturas da Polícia Militar em todo o estado, pelo menos 200 sejam equipadas com tablets para recepção do sistema, algo em torno de 18% do total. Um terceiro aplicativo já está sendo desenvolvido e vai poder ser usado por qualquer pessoa para fazer denúncias de ocorrências em casos de pouca gravidade. Em vez de ter que ligar para o 190, ele pode gerar essa demanda via celular. Qual a importância desses tipos de aplicativos para o IMD e para o FRN, de modo geral? Primeiro, porque é um projeto bem aplicado, onde a gente usa a própria cidade como um laboratório para testar as nossas soluções. Esse é um dos pontos positivos, mas talvez o ponto mais positivo mesmo seja a própria universidade estar contribuindo com a melhoria dos serviços que são prestados para a sociedade. Depois do intervalo, o mutirão de atendimentos que alertou para os cuidados com a voz e o processo de digitalização do acervo do Diário de Natal no Museu Câmara Cascudo. É rapidinho, não sai daí! Legenda Adriana Zanotto